Conhecemos a Linda pela primeira vez em 2016. Uma lutadora, mãe solteira de duas filhas menores, é uma beneficiária do subsídio social básico do INAS. Ela, como muitas outras pessoas, é a prova de que esse pouco faz muita diferença. Seis anos depois, voltamos a Xóquia para falar com ela. Trabalhei como alfabetadora, isso para ganhar um pouco de dinheiro. Tinha um biscoito nas irmãs, mas quando começou a pandemia, terminou. Agora não faço nada. Esse dinheiro de do INAS ajuda, porque mesmo sem nada, você consegue comprar algo que necessita, por exemplo, seja comida. Mesmo para pagar água, mesmo para ajudar as meninas na escola a fazer matrícula, comprar caderno, ajuda. Porque além daquele valor que a gente recebia, aumentou-se. Já não é aquele valor que a gente recebia de antes. Agora subiu. São 540 medicais por mês. Aquilo ali não é que você pode dizer que é pouco, sei lá, não. Porque a pessoa que te dá, abriu o coração, pensou, no modo que isso, tenho que ir dar à minha pessoa. Mesmo que seja pouco, até uma coisa dada nunca pode ser pouco. Se você dizer que é pouco que me deu, já não vão te dar mais. Se você dizer isso aí, já não vão te dar mais. O que se quer é agradecer. Sim, para que haja mais. Faz diferença daquilo que era antes. As minhas meninas são meninas que gostam de estudar. Mesmo a primeira. Até aí me contou que na escola é a melhor de todas. Ela que teve, ela que costuma ter máxima nota. Mesmo hoje me contou que, mamãe, eu tive 18 na disciplina de matemática. Eu gostaria que elas também apanhassem um emprego para trabalhar. Como a mãe não conseguiu, talvez elas iam me sustentar. Porque como estou a envelhecer, daqui a nada, já não vou conseguir fazer nem tão pouco. Porque mesmo para caminhar assim, de joelhos, é um problema sério. Porque elas, sem eu, sendo o pai e a mãe ao mesmo tempo, não podem conseguir fazer nenhuma coisa. Até às vezes choro, quando pedem um valor para comprar alguma coisa e eu não conseguir. Só que o que se quer é ter esperança. É de me levantar. Ir à procura daquilo que eu preciso fazer. Desde os anos 2000, Dona Linda se beneficia do programa Subsídio Social Básico implementado pelo INAS. Com este pouco valor monetário que recebe, a diferença na sua vida é muita, ainda que continua a passar por dificuldades. O Subsídio Social Básico é um direito de toda a população vulnerável que se encontra em situação de pobreza em Moçambique. A cobertura dos programas do INAS cresceu, passando de 500 mil beneficiários em 2016 para mais de 620 mil em 2020. Porém, apenas 22% da população vulnerável do país está coberta e o valor das transferências ainda é insuficiente para representar uma mudança significativa em suas vidas. É preciso continuar a lutar, como Dona Linda, por uma maior e mais adequada proteção social em Moçambique para todos. Obrigado. 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 Obrigado.